Tudo começou quando eu era muito jovem, uma moleca ainda. Tinha apenas 15 anos, hoje tenho 26. Essa história aconteceu há 11 anos atrás. Eu era uma adolescente que curtia muitas festas, amava e dançava um forró. Nessa época conheci um garoto de 16 anos. Na verdade, já nos conhecemos, pois somos primos de segundo grau. Minha mãe é prisma legítima da mãe dele. Na primeira oportunidade de aproximação entre a gente, eu gostei muito dele, porque ele foi bem atencioso e meio comigo. A partir dessa conversa, passamos a nos encontrar nas festas. Mas teve um bendito dia que ele cismou que queria ficar comigo. Eu não queria muito não, mas ele insistiu tanto que eu acabei ficando com ele. Mas a regra da minha mãe era clara. Namorado, a gente leva em casa. Por isso eu tinha falado a ele e ele ficou todo empolgado, dizendo que queria namorar comigo, queria sino na minha casa e tal. E eu, eu tava e eu era muito confusa. Primeiro porque eu estava numa fase muito boa. E por outro lado, eu queria ter um amor, um namorado. Porque eu sempre fui muito romântica e tal. Então eu queria, mas eu não queria. E ele ficou no meu pé pedindo namoro e tal. E eu acabei aceitando namorar com ele. Éramos muito novos. Eu acho a mente, assim, um pouco imatura. Mas mesmo assim, namoramos sempre. Só que eu sentia que não gostava. Na verdade, eu não amava ele. Além disso, nosso namoro era complicado. Porque na época não tínhamos contato igual hoje em dia. A gente tinha celular, porém, era chip do celular. Então, era operadora diferente. E por isso nunca conversávamos. Quando precisava falar com ele, eu mandava mensagem pra uma vizinha dele. Porque ela tinha a mesma operadora que eu. Então, ela dava recado a ele. Mas depois descobri que ela nunca dava os recados. Porque ela tinha uma queda por ele. Eu ainda andava muito em festas. Mesmo namorando, eu ainda amava curtir. E hoje entendo que era a fase da adolescência. Mas, inventei de namorar. Então, eu que lute, né? Mas quando eu ia pras festas, eu mandava mensagem pra avisar pra ele que eu tava indo. Até porque eu queria que ele fosse. Pra ele ficar lá comigo. Mas tinha umas festas que ele não ia. Então, quando eu chegava na festa e ele não ia. Sabe o que eu fazia? Dançava forró com os colegas dele. Que eram afim de mim. Eu ficava tão chateada porque eu mandava ele ir e que ele não ia. Que eu acabava dançando com outras pessoas. Acho que depois ele sabia que eu dançava com outros garotos. Eu não sei o que ele achava. Provavelmente não gostava, né? Mas também nunca reclamou. Ah, ele era um meninão. Ele não tinha o próprio transporte. Quando eu ia pra minha casa, era no carro do pai dele. Que sempre controlava por ele ter apenas 16 anos de idade. E nem sempre o pai dele liberava o carro pra ele tá saindo pra todos os lugares. Eu namorava com ele, mas eu queria me livrar dele. Eu achava ele feio. Na minha cabeça, eu merecia coisa melhor. Um outro mais bonito. E tinham outros gatinhos lindos afim de mim. Eu achava ele feio. Na verdade, ainda acho. Mas isso não ganhou o caso. Posso dizer que eu namorava com ele, mas eu queria mesmo era curtir minha fase tão boa da adolescência. No fundo, eu conhecia que eu não devia ter aceitado namorar tão cedo. Mas ele correu tanto atrás de mim, se esforçou tanto pra conseguir. Eu sabia que minha mãe não deixava eu namorar com qualquer um. Então, se ela liberou com ele, ele tinha as qualidades. Inclusive, eu tinha amado muito um garoto. O primeiro garoto que eu beijei. Mas minha mãe e nem a minha família aprovavam o nosso possível relacionamento. Com um tempinho, esse meu primo me conquistou. E começamos a namorar. Eu era muito chata com ele. Sabe essas pessoas incompreensivas? Não demonstrava nada de afeto. Ele me chamava pra eu ir pra casa dele. Eu não queria ir. Mas também vejo que é porque eu tinha receio do que podia acontecer lá. A gente só namorou por três meses. Eu não confiava nele. Na minha cabeça, ele me traía. Não me respeitava. Sei lá por que eu desconfiava disso. Porque ele, de fato, nunca tinha me dado motivos pra eu desconfiar dele. Mas eu desconfiava. Eu era chata. Mas, na verdade, eu namorava com ele de mal vontade. Eu achava que eu era muita areia pro caminhão dele. Um certo dia, teve um casamento de uma prima dele. Que era como uma irmã pra ele. E ele me chamou pra ir com ele. Mas eu não sei por que eu recusei. Não fui. Mas os meus irmãos foram. E viram ele beijando outra garota lá. Muito. Mas muito mais bonita do que eu. Quando eles me falaram, o meu mundo caiu. Eu chorei horrores. Eu fiquei de coração partido. Ele sabia que os meus irmãos tinham visto ele ficando com outra. Mesmo assim, ele foi lá em casa no outro dia. Eu falei pra ele que já sabia de tudo. E é óbvio que ele tentou negar. Mas não conseguiu. Primeiro porque eu não deixei ele nem falar. E segundo, eu deixei bem claro que confiava nos meus irmãos. Então, eu terminei tudo com ele. Mandei ele embora da minha casa. E foi o que ele fez. A partir desse dia, eu descobri que eu amava ele. A traição foi fundamental pra eu descobrir o que eu sentia por ele. E decidi valorizá-lo. Mandava sempre cartas pra ele. Me lamentando. Jogando na cara dele o que ele fez. Mas ele nunca me respondia. Depois, ele me procurou pra conversar. Diz que só tinha me traído uma vez. E foi porque tava bêbado. Mas mesmo amando ele demais. E com todo o lamento. E mandando carta. Eu não aceitei a justificativa dele. Pra mim, traição não tem desculpas. Não tem perdão. Além disso, eu tava gostando de tá solteira de novo. E curtindo. Mas ainda doía muito a traição. Eu não conseguia perdoá-lo. Preferi me iludir achando que odiava ele. E que era o que eu demonstrava quando eu via ele. Mas no fundo, eu sabia que eu amava. Ainda não satisfeita, eu queria me vingar dele. E consegui. Ficando com um colega dele na frente dele. Depois, ele falou pra uma colega minha que não estava nem aí. E ele queria mesmo era curtir, beber e aproveitar a juventude dele. Ele também era jovem. E assim ele fez. Curtiu, bebeu, pegou várias garotas. Até que ele começou a namorar a sério com uma colega de infância do meu bairro. Ele não sabia que já tinham sido próximas, eu acho. Eu não nego que sofri quando vi eles juntos. Ela, por ser do meu bairro, morava próxima à minha casa. Então, eu sempre vi o carro do pai dele na casa dela nas tardes de domingo que ele tava lá. E eu sofria porque eu gostava dele ainda. Antes dele começar a namorar com essa colega, eu, lá no fundo, ainda tinha esperança de voltar a namorar com ele. Queria, sonhava em ver ele lutar pra me reconquistar. Mas não. Ele preferiu tentar a sorte com a minha amiga. Ah, também tive meu orgulho e amor próprio e nunca o procurei. Eu sempre soube que ele não me merecia. Depois que ele começou a namorar, eu tive um choque de realidade e me permiti conhecer outras pessoas. Que hoje é o meu atual esposo. Depois, o relacionamento do meu ex com a minha colega não deu certo e ele voltou. As farras, bebedeiras, mulheres, pegação. E eu fui construindo minha vida com o meu novo relacionamento. Eu sentia que eu tinha encontrado o homem da minha vida e de fato o encontrei. E por isso me dediquei muito em meu novo relacionamento e fiz dar certo. Meu ex tinha sumido do mapa. Tava construindo também a vida dele. Mas sempre que eu queria saber se ele tava bem, porque eu acho que sempre existia um sentimento por ele dentro de mim, eu procurava nas redes sociais. Hoje eu reconheço que talvez sempre existirá esse carinho. Mas segui a minha vida. Mesmo namorando, tivemos a oportunidade de conversar pelo celular e ele me pediu perdão pelo que tinha feito. Eu perdoei. Teve um dia que ele pediu pra me ver pessoalmente. E eu aceitei. Porque mesmo namorando, eu reconhecia que nós precisávamos desse nosso reencontro. Mas ele depois disse que não podia ir. E a partir desse dia eu me convenci que eu e ele já era mesmo. Mas nem me lamentava tanto também. Era algo mais de infância, sei lá. Pois sabia que ele não me merecia. E quem me merecia de verdade era o meu atual, que sempre me valorizou, me respeitou e cuidou de mim. Por isso, mais uma vez, deixei meu passado pra trás e tentei seguir em frente. E de fato, eu consegui. Ele também construiu a história dele. Depois ele conheceu uma menina muito gente boa, por sinal, e casou com ela. Eu torcia e torço muito pela felicidade dele. Mas confesso que fiquei pensativa no dia que soube que ele tava casando com outra. Porque sempre existiu aquele sentimento por ele. Mas eu fiquei feliz por ele. Afinal, eu também já tava noiva. Depois fiquei sabendo que ele precisou apressar o casamento dele porque a esposa dele tava era grávida. Mas esse não veio ao caso. Com dois anos depois, me casei. Mas sempre lembrava dele. Me preocupava em saber como ele tava, se tinha tomado jeito na vida, se tava dando certo a vida dele, se ele tinha virado um homem. Depois eu comecei a seguir ele e a esposa dele nas redes sociais. Me sentia feliz e, ao mesmo tempo, aliviada ao ver que ele tinha construído a família dele e que ele tava feliz. Teve um dia que ele começou a me mandar mensagens. Mesmo estando casada, sabendo que eu também estava casada. Ele, mais uma vez, me pediu perdão. Falando que torcia pela minha felicidade e que eu tinha sido o primeiro amor da vida dele. Ai, eu fiquei muito feliz por ele reconhecer o meu valor e os erros dele. Desejei felicidades pra ele e tals. E, mais uma vez, segui minha vida. Se passaram alguns anos, acho que dois ou três anos, e eu fiquei sabendo que a esposa dele tinha pego ele na cama com outra. Nossa, eu fiquei tão triste. E, ao mesmo tempo, aliviada em saber que eu fiz a escolha certa. Saber que ele nunca mudou me deixou triste. porque eu sempre me senti covarde de nunca ter tentado, mas, na verdade, eu fiz o certo. Um dia, eu fiquei pensando tanto nele que eu decidi tomar coragem e mandar mensagem pra ele porque eu estava me recusando a acreditar que ele realmente tinha feito isso com a esposa dele. Mas ele assumiu. Não é aquele jeito, né? Veio tentar justificar o injustificável. Para, né? O cara ser casado na igreja e levar uma outra qualquer pra cama. Pra mim, não tem nenhuma justificativa. Pedi pra ele ter juízo e lutar pelo amor da mulher dele. Ele me falou que já estava fazendo isso, mas não deu certo o casamento dele e ele acabou viajando pra São Paulo. Se passou um ano e a irmã dele, que morava em São Paulo, faleceu. E como a família dela e dele são aqui de Pernambuco, ele trouxe o corpo dela pra ser enterrado aqui. Não sei porquê, mas eu fiquei muito abalado com a morte da irmã dele. Sei lá. Saber que ele estava sofrendo por enterrar um irmão mexeu comigo. Tem uma música que quando eu escuto eu lembro muito dele e da nossa história mal resolvida. Sempre tive vontade de mandar pra ele. Quando foi no dia 2 de novembro de 2023, dia de finados, tomei coragem e mandei pra ele. Foi justo nessa data que começamos a namorar, só que 11 anos atrás. Ele me respondeu dizendo que ficou surpreso e feliz em saber que eu não tinha raiva dele. e em saber que ele era especial pra mim e que eu também tinha sido e era especial pra ele. Então, começamos a falar muito sobre nosso passado, nossa história. Ele reconheceu que foi um burro em me perder. Então, ele perguntou se podia me ver. No início, eu disse que não, mas eu sentia que eu precisava vê-lo, nem que fosse pra me despedir, abraçá-lo, porque da última vez não tinha dado certo. Mas deixei claro que não ia ser nada mais além disso. Nos reencontramos. Foi tão estranho. Ele, tão perto e ao mesmo tempo, tão distante de mim. Mas entendi que fazia parte, pois nossas vidas tomam rumos diferentes e admirei o fato dele me respeitar. Bom, ele já voltou pra São Paulo. Tá construindo na vida dele por lá, mas eu não consigo tirá-lo da minha cabeça. Mas eu amo o meu esposo, mas também sinto que amo ele. Ele é bem durão, mas já confessou que também ainda me ama. Eu sei que eu não deveria acreditar, mas sinto que comigo ele é sincero. Me preocupo demais com ele. Mesmo que o mundo diga que ele não presta, não vale a pena, eu não consigo enxergar isso. Pra mim, ele é um homem incrível, que um dia ainda vai mudar. Nós nos seguimos nas redes sociais. Ele sempre olha os meus stories e eu olho os dele. Tem o número dele salvo no meu telefone, mas não acho certo porque estou casada e se fosse meu marido com o número de uma ex dele, eu sei que eu não ia gostar. Eu procuro aceitar entender numa boa que ele é o amor da minha vida, mas não para a minha vida. Eu jamais abandonaria o meu esposo, o meu casamento para ficar com ele. Sou católica e sempre tento ser obediente a Deus. Meu esposo também não mereceria isso nunca. Eu amo meu esposo. Fico muito constrangida pelo fato de amar dois ao mesmo tempo e observação. Esses dias fiquei sabendo que ultimamente ele não estava valorizando a família dele. Estava saindo para as farras, bebendo sem responsabilidade, chegou até a usar drogas, ficar agressivo com a esposa dele, possessivo com ela e eu bobo achando que ele não conseguiu viver com a esposa por ainda me amar. Sou muito iludida com relação a ele, mas eu sinto que comigo ele é verdadeiro, mas também a realidade é que ele não respeitou a esposa, a mãe do filho dele iria me respeitar? Claro que não. Estou pensando em apagar o número dele e dar um tempo sem redes sociais, porque eu fico o tempo todo querendo olhar o Instagram para ver se ele postou mais stories e tals, fico querendo mandar mensagem no WhatsApp dele. Eu sei que não é certo, mas sei lá, é muito ruim a sensação de sentir que ainda o amo, mesmo sem ele merecer. E com relação ao meu esposo, ele é um homem maravilhoso, sincero, honesto, trabalhador, lindo por dentro, por fora, até mente a Deus. São muitas as qualidades que o meu atual tem. E é isso que mais me dói, mas eu estou tentando aceitar numa boa que eu não tenho culpa e ainda gostar do meu ex e que tem amores para a vida que não são para a vida, né? De longe, identifico nessa história a síndrome do Salvador. O que é a síndrome do Salvador? É uma pessoa que acredita que tem o poder de mudar a outra, tem o poder de mudar quem não quer ser mudado. Ninguém tem poder de mudar o outro, as pessoas, elas mudam por si só, sozinhas, cada uma no seu tempo, no seu espaço, no seu momento. E assim, não vou nem entrar no mérito do que ele faz com a esposa dele e do que ele viria falar para você. O que eu vou te falar é que todo passado é uma história, todo futuro é um mistério e o presente é uma dádiva, por isso que ele se chama presente. Então, quando você para para pensar, eu identifico sabotadores mentais, você está com um sabotador na tua vida, você tem que tomar muito cuidado, porque o seu sabotador são seus próprios pensamentos. Cada vez que você dedica o seu pensamento, o seu tempo, a sua energia, a sua fala em prol do seu passado, você está deixando de viver a dádiva do momento, você está deixando de mandar mensagem para quem realmente deveria receber, sabe? O passado e o futuro, gente, escuta o que eu tenho para falar para vocês, o passado e o futuro são apenas imaginação, eles não são o presente, o presente é a única coisa consciente, o tempo que você passa dedicando ao seu passado ou pensando no seu futuro são meras imaginações, isso pode gerar depressão, pode gerar ansiedade, então, o que eu vou te dizer é para você dedicar o seu tempo no aqui e no agora, para gerar expansão, vou falar para você usar a técnica do roponopono, depois você pesquisa na internet, para você tentar liberar ele, você vai tomar banho, durante o seu banho na água corrente, você fala o nome dele e você faz a técnica do roponopono, fulano, eu te amo, eu te perdoo, eu sinto muito, eu sou grata, eu te amo, eu te perdoo, eu sinto muito, eu sou grata, toda vez que você se pegar pensando no seu passado ou imaginando o futuro, você pega pensando que é apenas a sua imaginação te sabotando, coloca a tua presença no teu presente, no aqui e no agora, todas as vezes que você pensar nele, você manda uma mensagem para o teu marido, toda vez que você querer ver um story do teu passado, você manda uma mensagem colocando fogo no teu relacionamento atual, no teu marido, em quem merece, no teu presente, no aqui e no agora, não deixa a tua mente te sabotar, não deixa o teu passado e o teu futuro te sabotarem, esteja no aqui e expanda o teu relacionamento, se toda essa dúvida que você tem de coisas, de música, que você fica colocando na tua mente e quanto mais você coloca na sua mente, mais você atrai isso para você, mais você distancia o teu marido de você, mais você distancia o futuro próximo, o futuro amoroso com o teu marido, então o conselho que eu te dou é expanda o teu relacionamento presente, dedique atenção a amor, pensamento, música no teu presente que você vai ver o teu relacionamento fluindo, crescendo e você realmente dando valor a quem merece ser valorizado, não se esqueça, sabotadores mentais tem poder de te colocar em lugares que você não gostaria de estar, ok? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o que eu tenho para te falar, pode entrar em contato comigo por e-mail, o mesmo e-mail que você entrou em contato comigo, eu te mando os links dos exercícios que você pode estar fazendo para você encontrar o foco atual do teu momento e se você sente que você também já amou duas pessoas, está amando duas pessoas, está em dúvida, está confusa sobre os seus sentimentos, deixe nos comentários e se você tem uma história, me mande no historiascanaldiedepaula arroba gmail.com que eu estou lendo todas aqui, tá bom? Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.